Fala, pessoal! Eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de porcentagem. É a questão número 17 da prova de escriturário do Banco do Brasil de 2010. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deixe seu like, não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então, vamos lá! Um título com valor de face de mil reais, faltando três meses para seu vencimento, é descontado em um banco que utiliza taxa de desconto bancário, ou seja, taxa de desconto simples, abre aspas por fora, fecha aspas, de 5% ao mês. O valor presente do título em reais é... Bom, pessoal, eu quero saber o valor presente... Do título em reais... Do título em reais... É o que eu quero saber... É o que eu quero saber... Então, um título com valor de face de mil reais, faltando três meses para seu vencimento, é descontado em um banco que utiliza taxa de desconto bancário, ou seja, taxa de desconto simples. Abre aspas por fora, fecha aspas, de 5% ao mês. Eu vou começar descobrindo o desconto de um mês. Então, se é uma taxa de desconto simples de 5% ao mês... Eu vou fazer 5 sobre 100 do valor de face do título, que é de mil reais. Então, 5 sobre 100 vezes mil, corto dois zeros, corto um, dois zeros, 5 vezes 10, 50. Ou seja, 50 reais é o desconto de um mês. Se está dizendo que um título com valor de face de mil reais, faltando três meses para o seu vencimento. Então, eu vou multiplicar 50, que é o desconto de um mês, por 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Então, 150 reais é o desconto de três meses. Bom, pessoal, o valor presente do título vai ser o valor de face. Então, aqui, o valor do título vai ser o valor de face de mil reais, menos... Se faltando três meses para o seu vencimento, vai ser menos o desconto de três meses que eu descobri que é 150 reais. 0, 0, 0 menos 5 não dá, pega o emprestado do 1. Aqui fica 0, aqui fica 10, pega o emprestado do 10. Aqui fica 9, aqui fica 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 1, 8, 0. Ou seja, 850 reais. É o valor presente do título em reais. Então, pessoal, é um exercício bem simples, bem tranquilo. É só prestar atenção em todas as contas que dá tudo certo. Agora, vamos analisar as alternativas. A alternativa A, 860 reais. Não. A alternativa B, 850 reais. 850, a alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, para resolver essa questão, você precisa saber trabalhar com porcentagem e utilizar uma multiplicação e uma subtração. Essa foi a questão. Então, vamos ao passo azo, nós vamos alkpt Rio-Najala телa3, Vamos ao passo azo grillar. Então, vamos lá. Re Og, poi稍. Então, vamos ao passo azoazzi e faças ao passo azo, o passo azo azoa, nós vamos ao passo azo, o passo azo Create, o passo azo